A hora que você for iniciar um trabalho com delivery, com entrega, agora que está em alta o delivery, os pontos que nós temos que levar em consideração na hora da contratação é a questão de documentação da moto, se o motoboy é habilitado, questão de manutenção da moto. Por exemplo, eu digo manutenção, é uma manutenção preventiva, eu vejo o exemplo do nosso motoboy, o Michael, ele que para mim é uma referência, porque ele ama ser motoboy, é notório, porque só moto, se você olhar para a moto, você já vê que é uma pessoa extremamente cuidadosa, faz manutenção preventiva, eu não vou dizer que porventura não pode acontecer de furar um pneu no meio da noite, pode acontecer, mas você não vai passar uma situação, por exemplo, de estourar uma relação da moto, estourar uma corrente, enfim, são N possibilidades que podem acontecer por um descuido, ou enfim, por não fazer uma manutenção preventiva, então vale salientar isso, na hora da contratação de um motoboy, observa a moto dele, se é limpinha, se ela é bem cuidada, então nesses detalhes você já pode evitar problemas futuros, muitas vezes a gente acaba se preocupando com outras coisas, e acaba de ver, acaba esquecendo de ver se o motoboy é habilitado, se o documento da moto está em dia, se está tudo correto, se ele tem todas as documentações para atuar na área como motoboy, porque senão um belo dia você está lá com um monte de entregas para ser feitas e de repente o motoboy liga, olha, eu caí numa blitz, estou com o documento da moto atrasada, olha, estourou a relação da moto, então são coisas, são situações que nós podemos já ir nos precavendo, nos preparando já na hora da contratação, é uma coisa vai puxando a outra, se ele cuida bem da moto, se ele cuida bem da documentação, ele vai provavelmente cuidar bem do seu uniforme, está sempre bem limpinho, higienizado, a parte da caixa onde é colocado os lanches, orienta o motoboy a fazer os compartimentos, as repartições, porque trabalhar com pizza é uma coisa, trabalhar com um lanche é outra, a pizza ela fica, né, bem acoplada ali dentro da caixa, né, está tudo tranquilo, agora no lanche não, ele já é menor, né, então existem as maneiras de colocar um isopor, pedir para fazer uma caixa mais sobre medida, hoje em dia, né, com a tecnologia é possível se fazer isso, já existe vários tipos de caixas que já tem todos os seus compartimentos, mas às vezes você pode ir na correria ali e acabar contratando um motoboy que tem somente aquela caixa gigantesca ali, o lanche ele não vai preso certinho, ele vai, eu costumo dizer, dançando dentro da caixa ali, chega na casa do cliente todo virado, então isso não é legal, são detalhes simples, mas que vão fazer toda a diferença, diferença, porque não basta só fazer um trabalho de divulgação, fazer um trabalho de marketing, trabalhar com treinamento de equipe, trabalhar com produtos de qualidade, talvez trabalhar com uma margem menor para conseguir alcançar mais pessoas, e de repente na fase final o lanche chegar todo virado, então é um detalhe que faz toda a diferença, a diferença, a questão do copinho de maionese, o sachê de maionese também, né, são todos os mínimos detalhes que vão fazer a diferença. Quando eu gerenciei uma casa muito conhecida aqui da cidade de Joinville, o que eu mais recebi de reclamação na noite, a grande maioria das vezes, a reclamação era por um descaso do motoboy, às vezes não é nem um descaso, mas às vezes é uma pressa, é uma correria, são esses detalhes que vão fazer toda a diferença. Na hora da contratação, nós já podemos observar, né, se é uma pessoa que sabe se comportar, se é uma pessoa que já tem uma postura, né, que tem uma educação, porque acontece do cliente ser um cliente às vezes enrolado, às vezes o motoboy também, ele acaba sendo deselegante em algumas situações, como por exemplo, vai passar o cartão, o cartão não passa, o motoboy acaba às vezes demonstrando uma inquietação, uma pressa, uma ansiedade de fazer a entrega para voltar para fazer outra, porque o motoboy ele ganha por entrega, então eu entendo a situação dele. Mas só que muitas vezes essa ansiedade, essa, né, inquietação acaba constrangendo o cliente, acaba gerando um transtorno, às vezes acaba gerando um atraso nas entregas, acontece, às vezes o cliente faz o pedido, né, o atendente já em seguida, quando o motoboy está saindo, ó senhor, o seu pedido acabou de sair daqui, e nisso ele fez o pedido, colocou o celular ali para carregar e foi tomar banho, já aconteceu de um motoboy ficar 20 minutos na frente da casa do cliente, esperando, né, de tomar banho, ou enfim, pegar no sono e dormir, então, são ambos os lados, como eu disse, há motoboys bons, há motoboys ruins, há clientes bons e há clientes que também não são tão bons. Mas vale salientar uma outra situação também, né, o empregado e o empregador. Muitas vezes o empregador não dá o devido valor no motoboy, né, ele pensa que o motoboy só tem o gasto da gasolina. Ah, mas, né, eu já te pago a gasolina, muitas vezes nós não nos colocamos no lugar dos outros, isso não é demagogia, né, porque se você tiver um motoboy que está satisfeito, um motoboy que está contente com o trabalho, não importa, o cliente pode demorar 10 minutos, pode demorar 15 minutos, ele vai estar lá, com um sorriso no rosto, esperando o cliente para entregar o lanche, né, porque nessa hora é necessário aconselhar também os teus motoboys para que, não importa a situação que aconteça, se o cliente demorou, se o cliente estava tendo uma DR com a esposa e está de mau humor, não importa a situação, o nosso dever, a nossa obrigação é sempre estar de bom humor, né, sempre atento, sempre disposto a, né, facilitar a vida do cliente. Se o motoboy passar por tudo isso, e ele está bem consigo mesmo, ele está bem onde ele está trabalhando, ele não vai, mesmo o cliente o destratando, mesmo o cliente demorando, ele vai estar lá, alegre, feliz, satisfeito. Eu confesso a vocês, eu sempre orientei os nossos motoboys ao que, já aconteceu as situações de, já, eu sou um cara que gosta de, né, ir rápido em entrega. Eu falo, meu amigo, a sua vida em primeiro lugar, não adianta nós ganharmos ali dois, três minutos em uma entrega e acabar sofrendo um acidente, acabar levando uma fechada ou enfim. Então, a vida é mais importante do que toda essa correria, né. Lógico, tem situações que nós podemos, né, nos adiantar, quem está na rua, quem está na estrada, quem é motoboy sabe do que eu estou falando. Eu gostaria de dar uma oportunidade para o motoboy também, né, ser visto como alguém que está ali, de baixo de chuva, de baixo de sol, né, de dia, de madrugada, à noite, não importa a hora. Ele está sempre ali pronto para entregar, facilitar a vida das pessoas. Então, eu gostaria que, através desse vídeo, né, as pessoas conseguissem enxergar o motoboy com outros olhos, né, e também alertar dos perigos na hora da contratação. Uma dica para você que está iniciando agora, dá essa liberdade para o teu motoboy escolher em trabalhar com a caixa e trabalhar com a bag. Por quê? A caixa, ela realmente é mais perigosa, digamos assim, para trabalhar se ela não tiver todo esse compartimento. mas o motoboy, ele ganha tempo quando ele trabalha com a bag, porque, por exemplo, com a bag, na hora que ele for passar em uma lombada, ele já consegue ter aquele jogo de cintura, ele já consegue, né, amortecer, digamos assim, a tripidação. Então, são alguns fatores que podem fazer diferença. Algumas empresas, ó, eu gostaria que você trabalhasse com a bag. Ah, com a bag realmente é muito bom, mas, fora para você entender, a bag é uma bolsa que vai nas costas. Esse peso, isso aí vai, né, danificando a coluna, vai ficando pesado, vai ficando cansativo, né. Tem essa questão de facilitar, mas também tem essa questão em que pode, com o tempo, né, sofrer um dano, enfim. A questão da caixa, ela já, ele não leva o peso nas costas, mas, já tem essa questão de ficar com o produto trabalhando ali dentro se ele não for bem, né, bem arrumadinho ali dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.